Música Olha, você tá mexendo em casa de marimbônus, hein? Música Esse teu jeito, essas tuas ideias não vão te levar a um bom caminho Vocês são muito novos, não sabem o que acontecia naquela época e estão sendo enganados Agora tá tudo cuidado Bandido tá virando herói E os que defendiam o país estão sendo desrespeitados Pai, são fatos Coisas que aconteceram sim Mas parece que o senhor não quer ver Quer negar só porque tava do outro lado Que negócio é esse de outro lado? Que outro lado? Ô Diana, deixa pra esse cegueiro só me faltar mais Música 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 O senhor já ouviu falar, hein? Música Pau de arara Música Cadeira do dragão Música Afogamento Música Pimentinha Choque elétrico Soro da verdade Estupros Música Foram mais de cem métodos de tortura Música Música Essa é uma história que já vem de algum tempo atrás, né? Eu também sou professor, além de ator, né? E sempre trabalhei com teatro e educação E até teatro na educação também Mas aí uma vez em um curso noturno Dando aula, eu dou aula de literatura Na época da filosofia também, literatura E aí eu estava abordando o período da literatura de resistência Na época da ditadura E quando eu comecei a falar sobre aqueles acontecimentos Todos reais, né? Apesar de horripilantes, mas de torturas, essas coisas Aí um dos meus alunos, em uma turma Falou Professor, eu acho que esse pessoal fala demais Essas coisas não aconteceram igual as pessoas falam Isso aí é a invenção das pessoas E ele continuou a fala e dizendo Meu pai foi militar na época E ele me disse que nada disso acontecia Eu falei, ah, tá Seu pai foi militar na época, tá bom E aí eu resolvi a caprichar Em todo o contexto pra eles Trazer filmes Obras literárias Notícias Filmes baseados em casos verídicos da época Tudo isso Eu trouxe pra aquela turma O contexto Nós debatemos Que na época também eu estava fazendo Uma leitura dramatizada Sobre uma peça do Guarnieri Que quando o Vladimir Herzog Foi assassinado pela ditadura Eles falaram que ele tinha sido Que ele tinha se suicidado E aí o Guarnieri escreveu uma peça sobre isso Um poeta aparece morto Na praça central da cidade E todo mundo diz que ele tinha se suicidado Na verdade ele tinha sido morto Pelos poderosos daquela cidade Foi uma metáfora Que na época pra gente falar as coisas A gente tinha que usar metáforas Se você falasse as coisas como elas eram No outro dia você estava Preso, morto, torturado, sei lá E aí por causa dessa peça do Guarnieri Que foi uma das coisas que eles foram assistir também Eu fiz a leitura com outros atores E aí ficou aquilo na minha cabeça E eu comecei a conversar com outros E falei inclusive sobre a Casa da Morte Que foi um dos piores centros de tortura Que existiram no Brasil E que foi aqui em Petrópolis Hoje já se sabe que as pessoas além de mortas Eram esquartejadas E levadas pra outros lugares Pra serem incineradas Tudo isso E bem próximo a nós aqui Esse lugar tão pacato E essas coisas todas E isso ficou na minha cabeça Eu também Na época tinha um blog E fui postando muita coisa no blog A respeito disso E aumentando a minha pesquisa Cerca disso E todo esse material E eu trabalhando com teatro Esse material sempre ficou na minha cabeça E a minha preocupação com os jovens Que não conheceram a história E que muitos deles iam ter a mesma visão Desse rapaz Como se nada tivesse acontecido Ou então fosse exagero Fosse invenção Tudo isso Já muitos anos depois Fazendo umas oficinas de dramaturgia Eu participando das oficinas Foi dada uma proposta A gente escreveu uma cena E aí aquilo voltou à minha mente E o Palácio Rio Negro também A gente tem uma parceria com o Palácio Rio Negro O nosso grupo pessoal aí faz lá O nosso local de ensaio Tudo isso É uma parceria que nós fazemos com eles Guardamos o material Também estava propondo Que a gente fizesse algum trabalho Porque nós temos uma contrapartida com eles E tudo isso E aí juntou uma coisa com a outra E eu resolvi fazer uma cena Baseada naquele fato De um rapaz Que fica com medo Na véspera de uma passeata Fica Vou ou não vou A irmã dele é militante E cobrando dele uma atuação E ele com uma série de medos De tomar uma atitude Então eu fiz uma ceninha Mas aí depois dessa cena E tudo que estava acontecendo Eu falei Eu vou escrever uma peça sobre isso E aí eu resolvi E foi ali que começou a ideia Do trombone e um fuzil E coincidentemente Mesmo coincidentemente Acho que uma semana depois Mais ou menos Foi instituída Instaurada oficialmente A Comissão da Verdade Nós começamos antes A fazer esse levantamento aqui E aí a peça estreou No Palácio Rio Negro Que também ironicamente Na época Era usado pelos militares Na época da ditadura E a peça Foi muito contundente A reação das pessoas Nós tivemos A reação de Ex-militantes E pessoas que foram Presas e torturadas Na época Muito emocionadas No final da peça Agradecendo E eu que agradecia Pelo papel que as pessoas Tiveram durante a época Tudo isso Aí o jornal Globo Ficou sabendo E tal Por causa de material Não sei como chegou Até eles Aí vieram fazer Uma cobertura Fizeram Uma matéria Saiu Saiu no Globo Depois foi parar Em Brasília Teve uma repercussão A peça Que a gente não estava Bem pensando nisso A gente queria fazer Uma peça E na verdade Nós levantamos A história da Casa da Morte Porque durante A peça Nós assumimos Uma campanha Pela criação Do Centro de Memória Verdade e Justiça Onde foi a Casa da Morte Que aquilo seja transformado Num centro de memória Para que nunca mais aconteça Para que as pessoas Saibam um pouco Da história real Do Brasil E até de Petrópolis Do período Tudo isso E nós continuamos Com essa Com essa campanha E a peça É muito simples A cenografia dela Para que ela possa ser montada Em qualquer lugar E qualquer cenário E é a discussão Dentro de uma família Sobre todas essas questões E esse se chama Apaciata Entendeu? Mas é eu E a Pita Trabalha muito comigo A Pita Que está dirigindo Esse trabalho E ela ajudou muito Também na concepção Do trabalho Por um acaso A gente mora junto Já há 30 Anos Então a gente Cama e mesa E palco Está tudo misturado E ela também Me deu algumas ideias Que viraram texto Me ajudou muito Nesse processo E a gente queria tirar Passeata Passeata Parece que é É muito óbvio isso E como eu queria pegar Dois aspectos da coisa O fuzil É a arma É o poder É o massacre E o trombone É a alegria É a banda É a felicidade A música Eu queria pegar A televisão E tudo isso Acompanha o nosso trabalho Foi ali que surgiu A ideia da peça E eles também Tem muito a ver Com essa peça Eu agradeço a eles também Na verdade foi um convite Que o Silvio me fez Para dirigir a peça E eu aceitei Porque eu acho o tema Muito empolgante Muito interessante E muito importante Nesse momento Inclusive Da história Da nossa história E tudo Eu acho até que Passou muito tempo Para que as pessoas Que tiveram envolvidas E que tinham Exatamente o conhecimento O conhecimento Redadeiro Da história Que tiveram mais envolvidas Com a história Passassem Essas Essas Informações Ao público Em geral Principalmente Nas escolas As crianças As jovens As adolescentes E tudo mais A gente outro dia Estava Porque eu tenho feito Muito encontro De pessoas Envolvidas com política Que querem A gente quer Estar querendo Pensar muito Estamos pensando muito Desenvolvendo muito Raciocínio Sobre o que está Acontecendo com a gente E as pessoas Muitas pessoas Muitos professores Se tocaram De que A gente deixou passar Muito tempo Para falar disso Depois que Teve abertura Na verdade Tinha que ter sido Feito um movimento Em massa De levar a informação Do que aconteceu Nessa época A todo mundo A toda gente Do Brasil inteiro Isso não foi feito Isso foi Foi jogado Para debaixo do tapete Isso Eu acho que Muito fruto Do que está acontecendo Hoje É exatamente A desinformação Com relação A essa história toda Foram as pesquisas Que eu fiz As minhas lembranças Na época Eu ainda era Menino Tinha nove Para dez anos E tal Mas eu cresci Toda a minha juventude Sofrendo Das restrições Eu fazia música Aí a minha música Tinha que ir para A letra da minha música Tinha que ir para censura Para ver se eu podia Ou não cantar aquela música Eu fazia escola de teatro Quando nós montávamos Na universidade de teatro Nós montávamos uma peça E os censores iam lá Olhassem o que a gente podia Ou não podia falar Então tudo isso Todas essas vivências Eu tive conhecidos Que tinham outros conhecidos Que foram presos Que desapareceram Aqui em Petrópolis A Jana Moroni Que eu conheci Foi morta na guerrilha do Araguaia E os irmãos dela São meus amigos Meus conhecidos O Breno é ator também E tudo isso Então Todo esse contexto emocional E as pesquisas Que foram feitas E os debates Com os próprios alunos E a vida Que a gente teve Que a gente tem Me levaram a escrever Essas coisas Então E aí eu li muito mais Eu li muito mais As coisas Eu fui me informar Mais ainda das questões Os dois lados Como é que cada um pensava Tudo isso Que foi E eu trago esse debate Para dentro de uma casa De família Classe média De um militar De baixa patente Mas até Uma pessoa normal A peça Ela não é assim Heróis e vilões não Ela tem uma preocupação humana De uma situação humana Agora Ela denuncia Uma coisa que foi errada Inclusive prefeitos Da cidade Que contribuíram Para que essa casa Existisse Que sabiam Etc Entendeu? Isso também A gente tem que denunciar Para que na nossa cidade Não aconteça novamente Coisas assim Que isso cara Quem te deu meu telefone Você não entende nada Além de ser estúpido É burro e relacionado Ah vai você Não precisa participar Mas também não tem que ser agressivo Desse jeito Fascista Tá louco Olha Você está mexendo em casa De marimbondos Esse teu jeito Essas tuas ideias Não vão te levar A um bom caminho Vocês são muito novos Não sabem o que acontecia Naquela época Estão sendo enganados Agora está tudo mudado O senhor já ouviu falar Pau de arara Cadeira do dragão Afogamento Pimentinha Choque elétrico Soro da verdade Estupro Tem os dois lados Tem o lado Do prazer estético Tem o lado da informação E também tem o lado doloroso Tem umas cenas da peça Eu por exemplo Eu faço um personagem Que é ligado Eu era um ex-militar Eu faço Os outros são meus filhos Então tem momentos Em que a gente termina uma cena Até hoje Quando a gente faz A gente termina Nossa Que horror Que coisa horrível A gente fica logo Quando tem Cenas alusivas A tortura Essas coisas A gente fica doido Para passar logo aquela cena Porque é chocante Agora Quando as pessoas Pessoas Que eram ligadas Aquilo Vieram chorando Me abraçar E me agradecer Isso foi Foi muito Gratificante Como se eles falasse Poxa Alguém está Está falando Por aquilo Que a gente lutou E está explicando O que que era Aquele momento Então É uma vivência Agora foi muito duro Foi muito duro Escrever as cenas Porque antes de escrever As cenas Eu estudava muito Eu lia muito E eu tomava Conhecimento De coisas muito horrorosas Que eu achava Que existissem Mas não tinha A noção Da dimensão Das atrocidades Que foram cometidas A gente estreou No Palácio Negro Fizemos projeto Escola no Palácio Negro Várias escolas De ensino médio Levaram as turmas De alunos Lá E nós viajamos Fomos a Nova Friburgo No Colégio de Anchieta Fomos convidados Para apresentar A peça lá A gente fez No Centro de Cultura Outras escolas Também Liceu Municipal Foi Então Fizemos No ano passado Na Semana Da Verdade Memória e Justiça Foi a instalação Da nossa Comissão Aqui em Petrópolis No ano passado Nós fomos convidados Para fazer Duas apresentações Uma no Teatro Dão Pedro Manapraça Também E agora Depois da fase A ideia também É viajar Para outras cidades Do estado Do interior do estado Na verdade O que aconteceu Na época A gente apresentou No Centro de Cultura E algumas autoridades Da Fundação de Cultura Foram assistir a peça E a gente levantava Levanta essa questão Da casa virar Um centro de memória Na verdade É um dos requisitos Da passeata É isso Pedir isso Então Na época Se não me engano Até o presidente Era o Charles Rossi E ele gostou muito E achou muito importante Essa reivindicação Da cidade E tinha um grupo Também Tem um grupo Acho que no CDDH Também Que estava lutando Para que isso acontecesse E eles no dia da peça Inclusive falaram Que o prefeito Tinha feito esse pedido Da desapropriação Da casa E que muito se deu Muito isso se deu Em função Da nossa peça Ter sido feita A sensação De você Não poder Crescer direito De você Não poder Saber todas as coisas E não poder Dizer todas as coisas Nós A nossa geração Que cresceu Oprimida Aprendeu A usar a poesia Como metáfora Para dizer Coisas que não se podia dizer Mas ao mesmo tempo Existia muita falta de ar A gente tinha uma falta de ar Uma falta de asas E o jovem Precisa de ar Precisa de asas Precisa de liberdade E você crescer Ter uma juventude Que é o momento Em que você Quer Ampliar Os seus espaços E você ser proibido De não poder fazer a música Que você quer Falar o que você quer Fazer o teatro Que você quer Andar na rua Com medo Desconfiar As universidades Tem uma coisa Agora que você falou Que eu estou lembrando Nas universidades As pessoas tinham Às vezes medo Uns dos outros Porque podia ser Um espião Os espiões Eram colocados Lá dentro Eu saia de Petrópolis Ia para o Rio de Janeiro Tinha uma aluna minha Que estava com problemas Ela chegou a desconfiar de mim Que eu pudesse ser Um agente da SNI Alguma coisa Pelo meu jeito Seria um pouco diferente Das pessoas do Rio E tal Não sei o que Depois não Todo mundo viu Que não era nada disso Mas ficava aquele clima Horroroso Teve amigos Que enlouqueceram Mesmo Por causa daquela situação Então Essas são as lembranças Mas eu sempre fui Meio rebelde Sempre me rebelei Um pouco E escapei Porque era muito jovem Mas hoje vendo coisas Que eu escrevia Na época Músicas que eu fazia Eu escapei Eu escapei Verdade é que ficou escondida Por muito tempo E quem sabia Não contava Ou porque tinha culpa Ou porque tinha medo Eu nunca vi nada disso Naquela época Mas aconteceu Infelizmente aconteceu É Hoje em dia Estão querendo mudar tudo Bandido agora virou herói Terrorista virou patriota Está tudo invertido De cabeça para baixo Aquele sim Aquele sim Era um país Que ia para frente Agora Olha aí É só corrupção Olha Você está mexendo Em casa de maringondos Esse teu jeito Essas tuas ideias Vão te levar A um bom caminho Vocês são muito novos Não sabem O que acontecia Naquela época Estão sendo enganados Agora está tudo cuidado O senhor já ouviu falar em Pau de arara Pau de arara Cadeira do dragão Afogamento Pimentinha Pimentinha Choque elétrico Soro da verdade Estupro No curso de dramaturgia A gente discutia muito Era não ficar aquele negócio De herói e vilão O seu Sérgio Por exemplo Que é Da banda militar O trombone Ele tocava trombone Por isso que a peça É o trombone e o fuzil Ele era um músico Do exército Que eu faço E não transformá-lo Num vilão Sabe Aquela coisa que já chega assim Ah, o vilão Sem vergonha Não sei o que Não, é um ser humano É um ser humano Que estava dentro De uma situação E que nem tinha A dimensão Daquela situação Na qual ele estava Então o cuidado Foi esse E o cuidado também Em trazer os argumentos Né Isso às vezes é mais difícil O argumento do outro Né Mas é um exercício Que a gente tem que fazer Como cidadão E como pessoa Que trabalha com arte Foi em ser honesto Honesto Né E colocar as coisas Agora Lógico que de acordo Com aquilo que eu penso Né Eu tenho um posicionamento Né E a peça tem um posicionamento Então Mas eu tive essa preocupação Do ser humano Da humanidade A humanidade do seu Sérgio A humanidade do Nando A humanidade da Diana Né Em trazer as pessoas de verdade E abrir o jogo Abrir o jogo com a plateia Entendeu Criar esse diálogo Ela é dedicada a Jana Moroni Em primeiro lugar E a todos aqueles Que militaram Né E que militam até hoje Né Em prol de um De um país melhor Pela causa da liberdade Né Contra o ataque Aos direitos humanos Né Em defesa De um mundo melhor Né E nós Explicitamente Falamos na Jana Moroni Que era uma pessoa De Petrópolis E que morreu Lutando pelo Brasil O objetivo é Que a verdade Vem à tona Né Sempre E que não se trata De nenhum revanchismo Nem nada Mas a gente Precisa saber Distinguir Né O que é certo E o que é errado E que o papel do Estado Não pode ser o papel do torturador Né O Estado Não pode Não pode Ser um Estado doente E que era um Estado doente Né Você tem o poder E você acha que pode fazer qualquer coisa com esse poder É uma discussão Sobre uma outra forma Né De agir Em relação a esse poder Que a gente tem Uma outra forma De a gente ser na sociedade O grande objetivo é que essa juventude saiba E que crie um mundo melhor do que o que eu vi durante a ditadura Eu acho muito importante Porque as pessoas vão ter assistindo a peça Pelo menos a condição De ter uma informação Mais verdadeira dos fatos Né Dentro do que realmente aconteceu Das informações reais É claro que a partir da peça Tem muita pesquisa Muito livro Muito filme para ser assistido Né A gente para fazer a peça E falar dessas coisas Tanto que o Silvio falou É Teve muita leitura Muita pesquisa Né Muita informação Correr atrás de informação mesmo A gente descobriu muita coisa Então assim Eu acho que os jovens Que se interessam por política Que se interessam por um mundo melhor Eles devem fazer isso Né Como uma Uma prática assim Da própria cidadania deles Né O exercício da cidadania Eu acho muito importante Levar para o meio acadêmico Acho importante levar para qualquer lugar Principalmente para o meio acadêmico São as pessoas que estão se formando Que estão crescendo hoje Vão ser nossos Nossos futuros cidadãos Né Escuta uma coisa, meu irmão Se as pessoas não ficam sabendo E não tomam iniciativa Para alertar contra esse tipo de coisa Tudo pode acontecer de novo De um jeito ou de outro E isso daí já era Já era, não Ainda existem torturadores Por essas prisões no Brasil Ainda existe gente Defendendo a ditadura Como se nada tivesse acontecido Não era guerra, não Era o Estado Cometendo atrocidades Assassinando pessoas Amanhã Vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não Ainda tem que entender Ainda tem que entender Ainda tem que entender E você tem que entender O Estado E o Estado Ainda tem que entender